Ó, chama pra mim o telespectador, estava com saudade do meu telão, o telão voltou, põe aí o telão voltou. Aqui você tá achando o quê? A turma da retaguarda, que é fera. 9911-1443, na abertura do jornal, eu ia pedir pra você mandar foto falando aí da sua região, como é que tá as questões de chuva aí, né? É, mas pode mandar foto de alegria, de comida, aqui é pra isso, né? Aqui é pra isso. Boa tarde, Nico, boa tarde, sou o Rafael, do Bairro de Luz. Fala, Rafael, tem um ano, tem um ano, ah, tá dizendo aqui, tem um ano e te assisto, desde que entendi o que era televisão. Aí, ó, o menino só assiste a mim? É, falei certo, Lamoniê, uma hora vou aí te ver, ó, pode vir, ué, pode vir, pode vir. Manda aí o WhatsApp pra produção aí, ó, produção faz contato, tem agenda aí. Negócio de agendar, né? É, porque aqui tem horário, essas coisas todas. Explica direitinho, traz a criança, pra gente fazer a foto. Olha que gracinha, Lamoniê. Criança apaixonada com... Lamoniê, só você que não gosta de mim, né, rapaz? Hã? Você me ama desse jeito? Próxima! Boa tarde, Nico, sou a Maria Zita, de Coronel Fabriciano, Bairro Fazendinha. Sou sua fã número um. Ela é número um aqui, ó. Essa aqui, ó. Número um. Você é o melhor apresentador. Yes, I am the best. Thank you very much. Nico! Oi! Canta parabéns pra minha irmã Ronilda. Ah, essa aqui é a Ronilda. Maria Zita tá lá, ó. Que fez aniversário sexta. É a vovó Corujo do Arthur. Ah, vamos cantar, Lamoniê. Parabéns a você nessa data, querida. Muitas felicidades. Você não consegue cantar essa parte, né? É big. É big. Ah, vovó Corujo do Arthur. E Nico, você é mais que mil. Você é mil e um. Mil e um. É, mas a moça já liberou lá. Pode falar mil de novo. Mil e um. Obrigado, Maria Zita. Um beijo no coração da sua irmã Ronilda. Vovó do Arthur. Olha que legal. Lê rápido, ele falou. Boa tarde, meu amigo Nico. Bora almoçar? Nico, que Deus abençoe as famílias que tiveram a casa atingida nesse momento de cheia. Que Deus possa guardar a vida de cada um. Torcemos pra que ninguém possa perder nada. Em nome de Jesus. Fica com Deus, Nico. Você e toda a sua equipe são nota mil. É o John. Tamo junto, John. É, Deus abençoe ela aí, né? É.